Aqui no nosso Balança Paracatu a gente sempre coloca gente do povo, gente nossa, gente simples. Este homem aqui, ele toca viola, ele mesmo fabrica viola e também toca. Interessante também que ele toca viola, o violão, juntamente com a gaita. É uma pessoa, uma figura bacana aqui da cidade e o nosso Balança Paracatu gosta de colocar gente do povo na tela da televisão para você conhecer, tá bom? Confira comigo, Eliakim Alves bateu um papo com esta pessoa simples. Confira comigo. O programa Balança Paracatu de hoje traz os valores da nossa terra, gente de Paracatu. Talvez você não dá o devido valor às pessoas daqui. Na semana passada nós vimos o senhor Neném lá do Bela Vista, fabrica gamelas, mão de pilão. Hoje você vai ver o Irineu da Gaita. Ele produz os seus próprios instrumentos. Ele produz violão e toca, por sinal, muito bem. Irineu, como que você aprendeu a fazer o violão? O violão é pequena forma, né? Então, o difícil que estava era os traços desse violão. É como eu falei que chegando de novo, eu vi aquele arame. O dia do arame foi o adiô. Que aramezana, isso ia trazer o violão e o violão. Eu comprei logo um metro e vinte. Você já sabia fazer o violão? Quem te ensinou? Não, eu mesmo, uma ideia mesmo. Ninguém me ensinou nada. Fiz a forma da viola primeiro, né? O desenho da viola e fiz a viola. E qual a madeira que você utiliza o Irineu para fazer a viola? Minha de ponte de casa, tudo é bom. Cego, tudo é boa madeira, né? Quanto tempo demora para você fazer uma viola? Mas depende do tempo. O tempo frio demora mais. Ô Irineu, você já pensou em gravar um disco aí? Você tocando, o violão e tocando também, é gai? Não, isso que você já fez o CD para mim, não é ruim, né? Não vou contar que eu dou vontade, né? As músicas que você toca, são de composição sua ou você tem a inspiração dos outros compositores e cantores? Não, tudo é meio dela que eu aprendi, né? Aprendeu sem ninguém ensinar? Sem ninguém ensinar. O primeiro foi a viola. Não é que eu tenho, antigamente, tinha aqueles festões, só tocando viola. Só de viola e sabola. Aquelas pedibody, antigamente, né? Não é que eu acho que tire. Então, é isso aí. Qual o local que você gostaria de se apresentar aqui em Paracatu? Muita gente já te viu na rua carregando a viola, mas nunca... São poucos que viu você tocar. Não, eu até já vi, muitos já me viam, né? Mas representar, assim, uma boa vontade, eu acho que nunca representou, não. Nunca apresentou em um local mau que você considera? Eu sei que boa vontade arrumou de CD para mim, DVD, né? Então, é isso. A unidade que manda o país. O Irideu, ele tem um dom ímpar, que pouca gente tem, que é tocar o violão e soprar a gaita. É uma coordenação motora que poucos têm. É difícil? Não, ele tem que ser pela corda, enfim, aqui, ó. Então, a primeira corda é essa aqui, ó. Você afina o violão do sopro da gaita? É, o sopro da gaita. Dessa corda aqui, afina o resto. A adaptação que está aí, a gaita, sobre o violão, com esse amarrilho aí. Você mesmo que adaptou? Não, isso aqui foi o meu fiz. Esse suporte da gaita? É, fui eu que fiz. Eu vim e dei a pôr a gaita aqui, ó. Então, eu dei essa, fazia essa volta aqui, para lá em cima, né? Eu vou conversar agora com o senhor Almir Alves Pacheco, que é amigo e primo do Irineu. Só me conta para nós um pouco da história do Irineu. Bom, o Irineu é essa pessoa que muita gente já conhece como Irineu da Gaita ou Irineu da Viola. Viola que ele mesmo constrói. Ele tinha como profissão de carpintaria, mas como ele não teve condições de desenvolver a sua intelectualidade, como muitos tiveram, ele, por gostar de música sertaneja e música religiosa, resolveu a fazer uma viola para executar as suas músicas. Ele gosta muito de acompanhar a Folia de Reis, tocando as suas violas. Se tem gente que não gosta, mas tem muita gente que adora, como ele só tem essa viola e essa gaita como diversão, vamos respeitar o direito dele, desse cidadão. Pois bem, esse é o seu Almir, esse aqui o Irineu da Gaita, meu primo. E esse aqui é o seu Almir, o sinal do meu pai. É com você, Marcelo. É o nosso Balança Paracatu, balançando com você, valorizando a gente simples da nossa querida cidade. E esse aqui é o nosso Balança Paracatu.